Olá, estamos começando mais um momento de saúde e hoje estamos recebendo a doutora Cíntia, que vai falar sobre diabetes. Doutora, por favor, se apresente. Tudo bem, eu sou a Cíntia, eu sou endocrinologista, eu tenho graduação pela Universidade de Ribeirão Preto, eu fiz residência de clínica médica pela Unesp de Botucatu e residência de endocrinologia pela Unicamp, em Campinas. Eu também tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, tenho mestrado pela Unicamp, a mesma universidade que eu fiz a minha especialização em endocrinologia e atualmente sou doutoranda dessa mesma universidade. E eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre diabetes, junto com Carlinhos. Doutora, antes de começar, vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo, né, para se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber a notificação quando novos vídeos foram postados, tá? O assunto hoje, a gente vai falar sobre diabetes. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que é o diabetes. Basicamente e popularmente, né, o diabetes é quando o açúcar no sangue é mais alto do que o esperado, que a gente chama de glicose. Então, os pacientes falam sempre para a gente, doutora, o meu açúcar no sangue está alto? Isso é um sinal de diabetes. É claro que nem todo aumento já é caracterizado como diabetes. A gente tem uns parâmetros laboratoriais bem certos e definidos para dizer para o paciente, olha, você tem diabetes ou não. Mas, basicamente, é isso. Quando o açúcar no sangue fica mais alto do que esperado. Existem várias pessoas que falam, ah, eu sou diabético, fica com esse medo, não sabe se está diabético, não sabe muito se está com 90 de glicemia, já está, existe aquela preocupação, entendeu? Mas, doutora, os sintomas relacionados ao diabetes que o paciente tem, o que que isso vem a ser sintoma relacionado ao diabetes? Então, os pacientes e a maioria das pessoas tem aquela ideia que o diabetes é uma doença silenciosa, e é mesmo, porque a grande maioria das pessoas, elas já têm a doença e não sentem nada. Mas, por outro lado, quando o diabetes está muito descompensado, então, quando o açúcar no sangue está muito alto, os pacientes têm sintomas muito clássicos. Então, quais são? A sede muito excessiva, às vezes o paciente bebe litros, litros de água, ele faz muito xixi, o volume de diurese aumenta muito, às vezes ele acorda várias vezes à noite para fazer xixi, e mesmo se alimentando bastante, ele diz, ah, eu tenho uma fome que aumentou muito nos últimos tempos, mas ele emagrece muito também. E nisso ele pode perder sono, a qualidade de vida dele fica muito comprometida, ele tem fraqueza, ele pode ter um hálito, que a gente fala que é um hálito de maçã, que é próprio de quem tem níveis muito elevados. Basicamente são essas. As mulheres podem ter infecção de urina, infecção genital, mas isso é quando o diabetes está muito descompensado. Nem sempre o paciente tem essas queixas. Certo. Doutora, existem vários tipos de diabetes. Existem, são muitos. Quais são os tipos e o mais frequente que temos hoje nos pacientes? São milhares de tipos, são muitos, mas os três principais que a gente vê mais no dia a dia, que os pacientes geralmente sabem, o mais comum é o tipo 2, é o tipo mais frequente, basicamente conta por 90% dos pacientes acometidos. Ele é um tipo o quê? Quem produz a insulina, que regula o açúcar no sangue, vamos dizer assim, são as células beta do pâncreas. Por algum motivo, essas células beta do pâncreas, que no caso do paciente com o tipo 2, elas funcionam e elas produzem insulina, mas essa insulina tem uma dificuldade de agir. E isso pode ter acontecido por um problema de que o paciente está muito obeso, por N motivos. No tipo 1, já é um pouco diferente. Essas células que produzem a insulina, na verdade, elas pararam de produzir por algum motivo. Então, é um paciente que provavelmente vai depender a vida toda do uso de insulina de fora, não dele próprio. Então, ele para de produzir essa insulina de uma vez. E tem o tipo gestacional, que aparece durante a gestação e que ele pode depois desaparecer ou progredir de algum jeito. Mas, basicamente, é essa a diferença. O tipo 2, ele produz insulina, mas ela tem dificuldade de agir. O tipo 1, praticamente, não tem mais nada de insulina. Esses são os tipos mais comuns. Doutora, em relação a todos os sintomas, o paciente, quando ele chega a ser diabético, tudo isso foi causado por uma alimentação? É o próprio organismo da pessoa? Não necessariamente. Por exemplo, o tipo 2 está muito associado com os pacientes que estão obesos. Então, não foi um alimento específico, foi o aumento do peso. Ou, então, muitos pacientes com o tipo 2, quando a gente vai conversar na consulta, ele fala mas a minha avó já tinha diabetes, a minha mãe já tinha diabetes. Às vezes, ele já tem uma história familiar. Já o tipo 1, não. É uma causa imunológica, provavelmente. Foi o sistema imune daquele paciente que resolveu destruir, que teve um start e destruiu aquelas células beta. As mães questionam muito a gente. Ah, mas foi o doce que eu dei para o meu filho? Criança, que ele desenvolveu diabetes? Não, não foi. Não foi o doce, não foi nenhuma comida específica. Não foi algo que você tenha feito ou que a criança tenha feito. Simplesmente aconteceu. Não existe culpado. Pelo menos, não no tipo 1. Doutora, mas existem muitas complicações relacionadas com o diabetes. Existe. Quais são elas? Qual o mais frequente nos pacientes? Na verdade, os pacientes vão ter as complicações relacionadas à doença, as complicações crônicas, mais tardiamente. É muito difícil a gente ver complicações agudas. Então, para aquele paciente que não cuidou adequadamente, não porque ele não queira, mas porque, às vezes, ele não teve acesso a um tratamento adequado, ele pode ter perda da visão, que a gente chama de retinopatia diabética. Ele pode ter perda da função dos rins, que aí a gente analisa como nefropatia diabética. Ou ele pode ter a neuropatia diabética, que pode cursar tanto com queimação nas pernas, dor, até com a maior preocupação deles, que são as amputações, né? Que elas podem acontecer. O paciente também que tem diabetes, ele tem mais risco cardiovascular. O que é isso? Ele tem mais chance de infartar, de ter um AVC, que é popularmente conhecido como derrame. Mas lembra bem uma coisa. Se você cuidar bem do seu diabetes, é muito provável que você não tenha essas complicações. Elas vêm de um mau controle, de um mau cuidado com a doença. Doutora, em relação a quando chega o paciente na amputação, como a senhora acabou de dizer, então já foi um descuido, não se cuidou, né? E a gente vê hoje casos e casos de amputação, né? Começa no dedo, joelho até joelho, e assim vai. Mas essas pessoas que chegam nesse ponto, elas não seguem um tratamento, ou elas não procuram um tratamento? Principalmente isso acontece muito na rede pública de saúde. Será que é falta de informação? É falta de... O caminho de entrada para esses pacientes a se cuidar melhor? Provavelmente. Tem muitas causas, né? Desde o paciente que nunca teve um cuidado adequado, ele nunca foi informado que aquilo poderia acontecer, ou então ele nunca teve um tratamento adequado. Ninguém nunca falou para ele, olha, se você não cuidar do seu açúcar, se você não tomar o seu remédio direito, você pode ter complicações sérias. Ou desde o paciente que realmente resolveu negligenciar aquela parte. A gente tem muito paciente que tem dificuldade de aceitar a doença. e aí ele deixa de se cuidar. Mas são várias as causas, né? Não só o paciente em si, mas ele pode não ter tido acesso adequado à saúde. Falta de informações também, né? Falta de informação, infelizmente. Doutora, os pacientes que têm diabetes hoje, tem muitos que usam insulina, né? Todo eles faz o uso de insulina, ou algum outro tipo de medicação também é? É, é uma preocupação grande dos pacientes, né? Eles falam muito isso para mim no consultório. Olha, mas eu não quero usar insulina, porque eu sei que a insulina é o último dos casos. Como é que eles dizem também? É que a insulina vicia e que a insulina não tem mais volta. Não é assim. A insulina é indicada quando é necessária. Por exemplo, no paciente que tem diabetes tipo 1, a vida dele depende daquela insulina. Então, a gente não pode falar que aquilo é um vício. Não, ele vai usar aquilo provavelmente para o resto da vida, até que a gente tenha a cura do diabetes tipo 1. Já o tipo 2, depende. Depende, tem paciente que usa só a medicação oral, só um comprimido. Tem paciente que usa o comprimido e a insulina e tem paciente que usa só a insulina. Mas, antes de tudo, é importante lembrar que o diabetes não é só focado, o tratamento dele, no medicamento. Ele é focado na mudança do estilo de vida, em fazer atividade física, quando possível, em se alimentar melhor. Isso também faz parte do tratamento. Então, não adianta ter o medo da insulina. Tem muita coisa antes disso. E ela vai ser indicada quando necessária. Doutora, então, quando o paciente começa a fazer o uso da insulina, e se ele começar a fazer um tratamento mais adequado, ele pode ter essa diminuição da insulina? Pode, sem dúvida. A gente tem muito paciente, por exemplo, que é bastante obeso. E, muitas vezes, ele precisa de dose de insulina. Quando ele perde peso, a gente pode regredir até tirar. Isso acontece demais. Porque ele está tendo uma piora daquele diabetes por conta da obesidade. Uma vez que ele perde esse peso, ele melhora o funcionamento da insulina como um todo, vamos dizer assim. E aí, você pode, muitas vezes, tirar a insulina. É muito comum acontecer dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, a gente não fala em cura do diabetes. Mas, muitas vezes, eles deixam de usar a insulina, deixam de usar comprimido, porque eles perderam aquele peso que estava prejudicando na doença, que foi o causador da doença. As pessoas, então, têm que entender que a insulina é um mal necessário e que ela pode ser tirada um dia. É, eu falaria que ela é um bem necessário. Bem necessário? Porque ela faz muito bem. Quando ela é bem usada, os pacientes se sentem muito melhor. Então, não tenham medo da insulina. Isso é uma bobeira. Quando ela é bem indicada, eu costumo falar para os pacientes, olha, confia, você vai gostar. É a má impressão de usar uma seringa, de usar uma agulha. É isso que abomina, que os pacientes ficam com medo. Mas não é ruim. Pelo contrário, ela é um baita tratamento, viu? Isso é uma informação importante, que muitas pessoas acham que quando começam a fazer o uso da insulina, é a vida toda. Exatamente. E, às vezes, é uma maneira de forçar o paciente a começar a se cuidar mais. É, não dá para dizer que é a vida toda, realmente. Eles têm essa impressão, né? Alguns, é claro, vão usar a vida toda, mas é que as pessoas já chegam com muito preconceito com a insulina. Justamente por conta disso. Ah, mas eu vou ficar me injetando todo dia. Ah, mas a minha vida vai mudar. Ah, mas esses dias me falaram se a insulina pegava na tripa. Não, gente, não pega na tripa. Ela é de uso subcutâneo. Então, assim, é super segura. Os pacientes, quando ela é bem indicada, bem usada, ela é ótima, ela salva vidas. Então, assim, não tenham esse preconceito. Se precisar, tem que usar. Não tem jeito. Infelizmente. Doutora, falando em medicação de diabetes, sei também que a senhora trabalha em rede pública de saúde. Sabemos que a rede pública de saúde fornece algum tipo de medicação. Os casos que a senhora cuida da rede pública de saúde, essa medicação que é liberada pelo Sistema Único de Saúde, são sempre, atinge a expectativa do paciente ou tem que ser somado com mais algum que a família tem que estar comprando? Infelizmente, não. Nós, endocrinologistas, gostaríamos de ter muito mais medicamento na rede pública. Nós temos basicamente três classes de medicamento na rede pública. Na maioria dos casos, sim, eles são suficientes, mas, assim, são medicações muito antigas que poderiam ser substituídas por medicações melhores. Infelizmente, não é sempre que o paciente pode comprar alguma coisa a mais. E aí a gente faz o que dá, faz o que é melhor, tenta o melhor controle com aquilo que a gente tem. Mas alguns conseguem, sim, comprar algumas outras medicações. Então, é claro que o controle fica muito melhor. Mas, com certeza, está longe de ser o ideal. A gente precisaria de ter mais classes de medicamentos, até para fornecer uma segurança melhor para o paciente, melhor qualidade de vida. Isso é importante. Infelizmente, a gente não tem. Infelizmente, a gente vê muitos casos na cidade que o paciente não tem condição de estar comprando e faz uso só da medicação que é prescrito, que tem na rede pública. E aí é onde começa a se agravar o tratamento das pessoas. Infelizmente, não é? É dessa forma que vem acontecendo. Exatamente. É muito difícil. É claro que o tratamento que é fornecido pela rede pública, a gente consegue usar e usa. Tem medicamentos muito bons. Por exemplo, a metformina, que é gratuita. Muita gente usa e é uma medicação muito boa. Mas, realmente, a gente precisava de mais modernidade no tratamento. Principalmente em relação às insulinas. São insulinas, não que sejam antigas. Elas são boas, mas, às vezes, o modo de aplicar... Hoje em dia, os pacientes reclamam muito da seringa, que é fornecida. Tem dispositivos mais modernos que poderiam dar mais conforto para o paciente. Porque isso é importante também. Ele tem que ter confiança, ele tem que ter conforto naquilo que ele está fazendo. Infelizmente, nós não temos. Doutora, um paciente pré-diabético. Quais são os cuidados que ele teria que ter para ele não chegar a ser um paciente diabético? O pré-diabetes é uma condição em que a gente fica alerta já. Porque, como diz um chefe meu, ele fala que o pré-diabetes está em um limbo. A gente não sabe se ele vai evoluir para um diabetes franco ou não. Mas é super importante que o paciente tente mudar os hábitos de vida. Então, se alimentar adequadamente, fazer atividade física, tentar perder peso. Se o peso for o motivo do diabetes dele, o excesso de peso. Mas, em alguns momentos, a gente já inicia tratamento mesmo. Que é para que ele não tenha outras consequências. É claro que as complicações a gente vê mais com o diabetes já instalado. Mas existe a complicação relacionada também ao pré-diabetes. Então, o mais importante é que o paciente mude a vida como um todo. E aí, se necessário, a gente vai entrar com medicação também. Doutora, em termos de estatística, hoje, qual é a porcentagem da população brasileira confirmada? A senhora tem esse número? Nossa, é muito grande. Eu não sei te falar em números exatos. Mas a progressão para daqui a alguns anos, daqui a 20 anos, é assustadora. Mesmo porque a obesidade cresce também em números alarmantes. Junto com o diabetes. Agora, o mais assustador, além de ter aumento na prevalência, que a gente vai ver daqui para frente, já é assustador agora, mas vai aumentar daqui a uns anos, é que a maioria das pessoas nem sabe que tem o diagnóstico. E muitas vezes eles passam anos sem saber. Hoje, a obesidade é um dos sintomas maiores que tem para chegar no diabetes. A obesidade é um problema grande, tanto infantil quanto de adultos, adultos jovens. Inclusive, a gente já tem estudos mostrando que a obesidade tem relação com alguns tipos de câncer e é realmente assustador, porque as pessoas se alimentam muito mais e com alimentos muito mais calóricos, mas não tem um gasto importante dessa caloria. E aí vem a obesidade. Tem que mudar de uma forma geral. Diabetes infantil. Tem crianças bem novinhas que têm diabetes hoje. Aí não é alimentação? Não. Essas crianças, provavelmente, elas têm diabetes tipo 1, que é aquele tipo que eu te disse que ele surge por um defeito, vamos dizer assim, nessas células beta, que não foi nenhum alimento específico que ocasionou. É claro que a gente tem as crianças que têm diabetes tipo 2, que é bem mais raro, mas aí elas têm associado a obesidade junto. A obesidade infantil está aumentando bastante também. É, hoje muitas mães ainda falam que a criança está gordinha e tem saúde. Não tem, né, doutora? Não, pelo contrário, a gente não pensa desse jeito. As crianças têm que ter um peso saudável. Não importa se não dá. E a gente vê, as crianças hoje em dia, muitas vezes, comem muito mal. E pode ser por desinformação dos pais. Eles acham que estão fornecendo o melhor para a criança mesmo. E, na verdade, não é. Então, a criança também tem que ter um peso saudável, a criança tem que ser ativa. Os casos de diabetes tipo 1, que ocorrem bastante na infância, é outra coisa. A causa é outra. Não é algum alimento específico que os pais deram. É totalmente diferente, viu? Não é culpa de ninguém isso. Doutora, então, tudo que a senhora está falando, hoje é falta de informação. Sempre nós chegamos na falta de informação de programas do governo que dê orientação, até mesmo quando a mulher esteja grávida, ter um trabalho de orientação do filho para ter os cuidados, para não ficar dessa forma, porque tudo que se vê vai dando para a criança comer e não é saudável. É que, muitas vezes, as pessoas têm a impressão que você dá, por exemplo, um pacote de bolacha que é extremamente calórico, é mais saudável e a criança vai gostar mais do que você oferecer uma fruta. Entendi. Então, isso está trocado. Isso é as crianças, as mães, os pais, as crianças... A gente tem que tentar mudar isso. A alimentação saudável, a gente preza para todo mundo, mas especialmente para as crianças. Então, substituir o que é de industrializado por o que é natural. Tem que oferecer fruta para a criança, legumes, ela tem que aprender a comer isso. Claro que ela vai comer uma bolacha de vez em quando. Sim. Não é impossível, não. Mas isso não pode virar uma rotina. Essa não é a base da alimentação da criança. E é o que a gente vê, as crianças trocam a alimentação saudável pelas guloseimas. O refrigerante, principalmente. O refrigerante, a bolacha, o salgadinho, o miojo, e aí vai. Miojo é um veneno, não é, doutora? É, um veneno. Falei com a doutora Cíntia no Momento Saúde, sobre diabetes. Agradeço, doutora, pela presença. Eu acredito que vamos ter mais conversa. Vamos elaborar mais assuntos para conversar com a senhora. Mas volto a agradecer de coração a presença da senhora. E vamos continuar com esse trabalho de orientação para a população, que isso é muito importante. Obrigada, Carlinhos. Eu agradeço o convite. Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem um comentário para o Carlinhos e ele me repassa. Uma população tem que ser bem informada. É isso que faz um paciente se cuidar melhor. Então, é super importante. Essa sua iniciativa é excelente. Obrigado a vocês que nos acompanharam. E aguarde na semana que vem mais um Momento Saúde.